Eu ando louco Sempre ficou Eu ando louco Pois preciso compreender Porque sua decisão Pouco a pouco Me crucificou E louco Eu também estou para te ver Hoje eu vivo Sem saber Quando posso Te reencontrar Eu vou te curtindo A distância Cultivando a esperança Que um dia Você vai voltar De novo Vou morrendo Pouco a pouco Estou vivendo no sufoco Passo de noite A te procurar Eu já estou louco Vou chamar seu nome E até gritar Se não vem eu fico louco Vê se volta pra ficar Eu ando louco Para tentar entender O que houve com você Porque tudo Se modificou Eu ando louco Pois preciso Pois preciso Compreender Porque sua decisão Pouco a pouco Me crucificou E louco Eu também estou para te ver Hoje eu vivo Hoje eu vivo sem saber Quando posso Te reencontrar Eu vou te curtindo A distância Cultivando a esperança Que um dia Você vai voltar E louco Vou morrendo Pouco a pouco Estou vivendo no sufoco Passo de noite A te procurar Eu já estou louco Puxa mais Puxa mais seu nome Puxa mais seu nome E até gritar Se não vem eu fico louco Puxa mais seu nome Puxa mais seu nome E até gritar Se não vem eu fico louco Desse volta pra ficar Desse volta pra ficar Eu ando louco